A docento, tudo pronto, a pista liberada, Mano Brate A docento, tudo pronto, a pista liberada, Mano Brate A docento, tudo pronto, a pista liberada, Mano Brate A docento, já foi aberto, o Bui já parte, já marca do Bui Já passa a volta, controla, vai no fim do terceiro E o gocê vai ao seu lado Dobra que vai representando o Deca Vai ser de sete, vai o terceiro Ele desce, acredita, busca nas tradicionais Dá a mão, direita o Bui Kai Valeu, hein Valeu, hein Ele vem conferir